Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho novamente aqui os meus três amigos, o Riclas, o Kik e o Fubrocas. Olá pessoal, estamos aqui na nossa tasca, como de costume, temos novamente como combinado cá o Guilherme. Olá Guilherme. Ah, final não está. O Guilherme, ficamos a falar com o Guilherme para ele cá vir no outro episódio, combinamos que não seria já, como vocês estão a ver ninguém respondeu. Se tiverem alguma questão que queiram fazer para o próximo episódio que ele cá estiver, mandem-nos um e-mail para que nós possamos conversar sobre essa questão, para geral arroba criptocafé.pt e nós usaremos a vossa questão sem qualquer problema, se não for nada de mal, claro. Ainda falando da conversa da semana passada com o Guilherme, nós depois em off tivemos a conversar um pouco, fiz-lhe uma questão sobre como é que funcionaria a legislação em Portugal, caso alguém quisesse fazer um negócio de criptomoedas, quem é que seria, quem é que iria regular o negócio? E ele indicou-me que seria o Banco de Portugal, ao qual eu mandei um e-mail a perguntar como é que funcionaria um negócio sobre criptomoedas. Já podes perceber que há com o negócio de compra e venda de criptomoedas. Exatamente, para compra e venda de criptomoedas mais especificamente, o que eles me responderam é que de momento ainda não existe qualquer tipo de legislação, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de negócio sem ter que estar atento a uma legislação, mas que existe um projeto de lei que está para ser apresentado muito brevemente e daqui a uns meses a partir de iremos reger por esse projeto de lei, ao qual eles me enviaram o projeto de lei, como ele está neste momento e ele está público e nós iremos partilhar, se alguém quiser ver. São só 400 páginas, acho que é a leitura fácil. Se estiverem interessados, se tiverem um negócio que queiram fazer dentro deste âmbito, será uma boa leitura, certamente. É uma ótima leitura. Uma ótima leitura. Tu leis-te alguma coisa? Toda. Leis-te toda? Sim. Diz-nos aí os tópicos. O que é que tiraste do projeto de lei? Em relação a criptoativos, não tem praticamente nada. Basicamente, o que a refere é que passam a ser entidades obrigadas à legislação vigente na área de proteção de branqueamento de capitais e contra o terrorismo é basicamente isto na área de criptomoedas. Tem outras coisas que adiciona depois nos detalhes da legislação existente. Muda várias alíneas e vários artigos, mas em relação a criptomoedas é isto. Basicamente, passam a ser, a estar obrigados a uma licença específica que o Banco de Portugal ainda irá criar. Ainda não existe sequer essa designação do que é que será. Exato. De notar que este projeto de lei não se sabe quando é que vai sair, mas especula-se sobre quem fala disto que será até ao final do ano deverá sair, não é? A minha aposta é para... pá, início do ano que vem. O Guilherme está mais optimista do que eu. Posso fazer isso. De quem é que é a proposta de lei? De que partido? Por curiosidade. Não tem nenhum partido, é uma comissão. Não, não, não. Uma comissão, não sei como é que eles chamam aquilo, mas... Uma comissão de trabalho, grupo de trabalho, dizem que é. É um grupo de trabalho, exatamente. Aquilo basicamente é a transposição da diretiva da União Europeia, portanto. Não tem nenhum partido que esteja a sugerir aquelas alterações. Pois, pois. É mais compliance, ok. É mais cumprir com as diretivas da União Europeia. Ok. Certo. Legislação para o lado, então. O Fibrocas esteve a dar um curso para os métodos extraídos, que entretanto já terminou. Como correu o curso? E pá, correu bem. Eu acho que eles gostaram, meu. Eu, pá, por acaso tive feedback, não tive assim muita malta ainda. Mas eu percebo, também na altura que eu também estudava, também não era uma coisa que eu fazia muito a dar feedback, por isso eu até percebo. Mas pronto, mas o pouco feedback que eu tive do curso foi bom. Eu também acho, porque falei com alguns deles, não é? Tipo, pá, acabei por ficar lá depois daquilo a falar com alguns deles. Fomos tomar umas cervejas também. E pá, pronto. Ou se houveram a falar do curso, eu acho que eles, pá, primeiro perceberam o conteúdo e acho que gostaram. Agora, se vai ser útil para o projeto que eles estão a fazer, pá, eu acho que espero, eu espero que seja. Eu não lhes tentei dar nenhuma solução, tentei, pelo contrário, fazer as ferramentas. Exato, dar-lhes ferramentas. Exato, explicar-lhes um bocadinho a história do dinheiro. Porque aquilo era malta que vinha de áreas muito diferentes umas das outras. Também é muito a correr, mas eu acho que é uma iniciativa brutal da Nova e da Carnegie Mellon e, pá, das empresas que estão envolvidas. De ser uma a ver, é a Bitwaste, penso eu, que é a empresa que está a desenvolver o projeto na parte da blockchain e de criptomoedas. E pá, mas acho que é interessante. Eles estão a tentar resolver um problema ou tentar, de alguma forma, utilizar a tecnologia de criptomoedas ou blockchain para resolver algum dos vários problemas de waste management, de gestão de resíduos. E pronto, e pá, eu tentei falar um bocado de tudo, ou seja, de diferença entre dinheiro e moeda. Tentar falar um pouco de fazer-te compra, de, pá, do efeito cantilhão, de diferença dos bens, pá, como é que a oferta e a procura se relacionam. Então, pá, até de coisas, pá, de conteúdo mais básico ou a parte mesmo de redes, de, pá, sistemas com governança abertos, como é que se diferenciam dos normas, pá, das empresas normais 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 ou com sistemas de governança mais centralizados, tipo piramidais, top to bottom, digamos. E, pá, e depois entrar mesmo na parte de bitcoin, falar da tecnologia, falar também de Ethereum, das criptomoedas, de diferença entre DLTs e blockchain, de blockchains públicas e blockchains que são, pá, corporativas, vá, de alguns exemplos que estejam a ser, que estejam agora a decorrer. Ou seja, tentei ser mesmo o mais abrangente possível e eu acho que eles, pá, eu acho que eles gostaram, perceberam e como eu te disse, como assim, pá, viveram-me de miúdos e, pá, quer dizer, alguns miúdos, outros já não, mas que viram de áreas diferentes e eu acho que eles conseguiram, eles próprios, acrescentar imenso conteúdo ao, pá, ao programa porque complementavam um bocado o conhecimento uns dos outros, entende-me? Eu acho que isso também foi muito porreiro. Pá, porque ensinaram um bocado, pá, de discussão, quer dizer, um bocado falar, pá, eu realmente criei o conteúdo de uma forma, pá, visual, ou seja, tenho mesmo uma academia montada, mas depois eu, durante o curso, eu não estou próprio, pá, eu uso aquilo como base, mas estou mais a falar, não é? Ou seja, mais uma conversa. É mais uma conversa, exato, porque eu acho que é a maneira mais fácil, se calhar, de passar informação. É pá, eu como disse já a última vez, pá, até fiquei surpreendido porque alguns deles já conheciam o CryptoCafé e, pá, gostavam, gostavam de ouvir. Achavam que era uma forma porrada de, pá, passar conteúdo que às vezes é um bocado completo. E pronto, e foi um bocadinho isso que eu tentei fazer porque eu acho que, pá, a chave aqui não é tentar dar mesmo a solução final ou dizer o que é que eu poderia achar que funcionaria naquele caso e ficar só a trabalhar naquele caso específico, mas tentar dar-lhes várias ferramentas para eles testarem várias coisas diferentes. Porque, como eu te disse, acho que há muita coisa que eles podem tentar fazer. Pai, convém eles terem uma percepção de como é que estas diferentes tecnologias, pá, funcionam e interagem, basicamente. Foi um bocado porra. Também falei de maneira, também falei de maneira, por acaso. Essa malta já vinha com projetos ou não? Ah, não, ou seja, eles têm a desenvolver, eu acho que aquilo tem mais do que uma possível solução, são várias. E o que eles fizeram foi, naquilo é uma coisa que está dividida entre, é pá, não sei quantas semanas, mas são muitas semanas, é tipo, sabe, 12 semanas ou uma coisa assim do género. Até é capaz de ter mais, eu estou, se calhar estou a dizer algo mais mesmo, mas pronto. Mas, é pá, há algum tempo, basicamente. E, nas primeiras semanas, eles aprenderam ou tiveram a perceber como é que funcionava, tipo, a parte de gestão de resíduos. Tipo, foram ver, foram falar com algumas empresas que trabalham nessa área, etc. Pronto, foram perceber como é que isso funcionava. E, na outra semana, foi esta semana da cripto e da blockchain, não é? Que, basicamente, foi o que estive a lecionar. E, pá, a ideia era mesmo de dar-lhes a entender, tipo, desde o mais básico de moeda até a parte de bitcoin e outras criptomoedas. Ou seja, tentar falar um bocado da parte económica e da parte tecnológica. E, pá, e com isto, eles depois, durante o resto do tempo, tendem-nos a desenvolver, basicamente, algumas soluções para essa ideia. Sim, por isso é que eu estava a perguntar, porque era interessante ver o que é que eles vão fazer. É, pá, eu ia-te poder discutir o que é que eles depois vão fazer. Sim, mas isso depois é de, pá, é de viver, basicamente, porque eles andam convidar para essa parte. A conversa sobre a blockchain e esta tecnologia com eles, eles acharam, ou a tua percepção, eles acharam que isto iria ajudar o projeto deles, ou foi só a informação que eles receberam? E, às vezes, pá, às vezes não. Em muitos casos pode ser mais provável. É, ok, esta tecnologia agira, mas não serve para o nosso propósito. É, pá, pois, isso é uma questão que eu também coloquei, sinceramente. E foi uma das questões mais dos últimos dias, porque lá está, porque eu até concordo contigo, acho que há algumas soluções que podem ser feitas que não têm de ser feitas propriamente em blockchain, basicamente. E até alguns deles chegaram a essa própria conclusão quando apresentaram umas possíveis soluções. E o que eu gostei bastante disso, até porque realmente é possível construir outras coisas ou mecanismos diferentes, não só que utilizam a blockchain, basicamente. A ideia mesmo foi porque eu tentei para essa ferra, se assim, concordo. É que a ideia de que o blockchain serve para tudo é um bocado... É, pá, é ridículo. É ridículo, exatamente. Mas pronto, as pessoas perceberem o que é que é a tecnologia, eles querem à conclusão que não serve para o que eles querem, é ótimo. É ótimo de qualquer outra forma. Pois, exato. Pode acontecer. Eu não sei se é o que vai acontecer ou não. Sim, 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 estamos a especular, exatamente. Eles que façam o projeto e depois que venham falar contigo, que é para nós continuarmos a acompanhar. Mas é, gestão de resíduos, não é? Tipo, reciclagem, estas cenas, pá, eu acho que é uma das áreas que eu acho que fazia sentido. Exato. Porque eu acho que, opá, eu reciclo e já reciclo há muitos anos e sinto sempre que estou a dar dinheiro quando estou a pôr aquela porcaria lá no contentor, não é? Porque é dinheiro, não é? Tipo, é uma matéria-prima que vai ser reutilizada e que tem valor para quem a está a recolher. Eles não estão a fazer um favor a ninguém, não é? Claro. Eles vão usar aquilo. Claro, claro. Por isso, acho que até era uma forma de incentivar as pessoas a fazerem mais. Se tu, quando fosses levar o cartão, te dessem uns tokens, um shitcoin qualquer, pá, ao menos tinhas o shitcoin. É melhor do que não tens nada, não é? Sim, claro. Porque, no fundo, ainda gastas dinheiro a fazer isso, tempo e whatever. A teoria é que depois baixa-te os custos de produção com o material reciclado. Sim, pronto, mas podia-te dar, imagina, tu tens aquela taxa dos resíduos, pá, se calhar quem recicla fazia sentido receber uma parte de volta. E isso podia ser feito, pá, não tem que ser com uma blockchain, lá está, mas fazia sentido fazer, não é? Pá, se calhar uma blockchain pode fazer sentido, porque imagina-se, se houver várias empresas concorrentes, essa informação ser, está num ledger público até fazer sentido. A dar trash tokens. Ah, umas das outras. Trash tokens é um grande nome, por acaso. Trash coin. Pá, os teus alunos estão aqui a ouvir e lhes já são uma ideia. Depois a gente quer que há royalties. É isso, malta, eu quero royalties. Eu quero royalties. É, teve um grupo que apresentou uma coisa parecida aqui e, pá, apesar de parecer muito simples, eu acho que até às vezes as coisas simples, as coisas podem fazer sentido. Repare, não tem de funcionar, mas é uma experiência, no fundo. E se não funcionar, até é interessante perceber porque é que não funcionou, estás a ver? Exatamente. Porque pode haver formas de fazer aquilo funcionar de outra forma, basicamente. E daí também aprendes, não é? Também aprendes. Exatamente isso, exatamente. E, pá, exatamente, precisamente, eu até acho que é duvidoso que funcione logo à primeira, mas se há alguma coisa a se aproveitar, pá, aquele devido que não se aproveita, vai-se interessante perceber como é que aquilo pode ser melhorado ou como é que os incentivos podem ser relinhados ou reajustados para, pá, para que os players, tipo, tentem ter um comportamento um bocadinho mais adequado conforme o que nós estamos à espera. Tipo, autocâmbio final, não é? E eu acho que, pá, eu acho que realmente a tecnologia, a blockchain ou a criptomoeda, o que, pá, quiserem chamar, funciona bem. Tipo, eu acho que é fixe exatamente para isso. Lá está, tens três efeitos de rede, etc., coisa que às vezes são um bocadinho difíceis de adquirir, porque já existe um bocadinho fora do realmo da criptomoeda em si, não é? Pá, sei lá, tipo, a marca Bitcoin é uma marca brutal, estás a ver? Mas, tipo, eu não consigo explicar porquê. Pá, foi a primeira, talvez, não sei, há imensas razões diferentes, há narrativas diferentes. Mas, tipo, tu, no fundo, o problema de qualquer shitcoin é esse, não é? Não ter um efeito de rede muito, pá, assim tão acentuado como a Bitcoin tem, por exemplo. Sim, mas também não tem, porque não tem nada por trás a suportar, não é? O problema das shitcoins é que lá, no fundo, a maioria não tem uma razão de ser, não é? E o Bitcoin não é assim, então... Talvez, talvez, sim, não sei. Pois pode ser por isso, pode, pá, não sei. Eu acho que, lá, pá, há narrativas diferentes. Se calhar por isso é que o market cap da Trashcoin é zero. Exato. Exato. Está aí no chat. Não tem... Ah, existe, opa, já existe, cara. Trashcoin. Trashcoin 2. Trashcoin 2. Sim, sim. Este é melhor, é a versão 2. É Proof of Stake. Trashcoin Proof of Stake. 2.0. Ok, muito fixe. Espero que caja mais universidades com iniciativas do género, porque acho que é uma tecnologia que está, é extremamente recente, ainda não há, talvez, muitas pessoas capazes de lecionar, ainda bem que o nosso Fibrocas se aprontou a ir passar os seus conhecimentos. E acho que fazia sentido haver mais universidades a investir, em educar pessoas para esta temática. Sim, opa, eu acho que é uma área que eu próprio um dia espero conseguir investir mais dinheiro nisto, tipo, num ensino de, pá, de cripto, desta porcaria toda, porque acho que é interessante, sabe? E acho que, pá, não sei. A melhor maneira de trazer-me malta para este mercado é fazê-las perceber como é que isto funciona. Exatamente. Mas também, ao mesmo tempo, também posso dizer que não, porque, sei lá, ninguém percebe como é que a internet funciona e, tipo, toda a gente adora a internet, não é? Mas não sei, mas, pá... Sim, mas as pessoas que fazem dinheiro com a internet, ou tens engenheiros, que têm que saber como é que funciona, que é para a internet continuar a funcionar e continuar a evoluir. Exatamente, concordo. Tiveram que aprender em algum lado. E estar-te a ensinar como é que funcionaste as moedas, que estão moedas, blockchain e estas coisas todas, não é necessariamente para eles irem cada um a fazer a sua moeda, mas talvez para construir em cima do que já existe. Pois sim, pode ser. E levar isto para outro nível. Sim, exatamente. Eu acho que isso é a parte mais importante, é que eles percebam e que possam utilizar isto para fazer alguma coisa com isto, basicamente. E, pá, é que desenvolvo nesta área alguma coisa, tipo, alguma coisa. Todos possamos beneficiar. Exato. Sim, acho que aí é importante a pessoal pensar o que é que precisa de um incentivo e não estar a criar o incentivo para... Exatamente. Arranjar uma solução para um problema que não existe. Sim, neste caso do lixo, o incentivo está lá, não é? E, se calhar, faz sentido existir. Para muitos casos, não. Mas, pronto, é um exemplo. O blockchain não tem necessariamente que funcionar para um token. Pode funcionar para... Sim. Como é que... É o timestamp descentralizado, não é? Sim, ou como base de dados, ou como um sistema que se queira aberto e verificado. Ou um Delti, ou simplesmente um Delti, mesmo que seja isso. E imutável. Sim. Ora, vamos então avançar. Semana passada, como sabem, tivemos que alquilhar-me. Não falámos nada da semana passada, mas tivemos uma entrevista com o Roger Ver, que, para quem não conhece, foi um dos primeiros investidores. Ele disse que é o primeiro, mas pronto. Acho que é mais correto dizer que foi um dos primeiros grandes investidores em Bitcoin. A entrevista foi popular. Acho que foi a segunda melhor entrevista até agora. A primeira foi feita pelo Sr. Mr. Bitcoins. É verdade. Talvez aí também a palavra investidor é que não é a correta, porque o que ele diz é que foi um dos primeiros, ou o primeiro grande entrepreneur em empresas de criptomoedas. Em criar empresas, exato. Pois talvez isso seja mais correto. Eu aí não tenho grande dúvida que tenha sido. É isso de muita coisa que ele diz errada, digo eu. Essa não é uma delas, não é? Essa acho que, exato. Sim. Essa eu acho que... Se não foi o primeiro, está lá no top. Foi dos primeiros, sim. Exatamente. Por acaso, uma coisa que me chateia dele é a arrogância quando ele diz que... Aliás, na entrevista que o Fabrocas lhe fez, a primeira entrevista que estava a dizer foi o Fabrocas, a forma como ele se apresentou foi mesmo essa. Eu fui a primeira pessoa em todo o mundo a investir nesta área. Sim, isso ninguém lhe tira. Mas sim, a arrogância também ninguém lhe tira. Prontos, basicamente, ele teve uma entrevista com o Pomp, como é que ele se chama? Lá o Pomp só. Antony Pompiano. Antony Pompiano. Exatamente. Vocês viram a entrevista? O Ricklas e o Fabrocas viram a TV MP? O Kiko vai fazer as perguntas neste momento? Uma questão de princípio. O que é que achaste da entrevista, Ricklas? É pá, achei uma boa condensação das opiniões vincadas do Roger Ver. Basicamente, ele foi repetir o que já se sabia e o que já tinha dito em outras entrevistas passadas, mas se calhar de forma mais clara e mais esclarecedora para quem não conhecia ou conhecia superficialmente a história dele. E acho que foi uma ótima entrevista em termos de... O entrevistador deixou que ele falasse e fez muito bem o seu papel em esclarecer alguns pontos ou perguntar, reforçar algumas posições que ele ia dizendo ao longo da entrevista e perguntando-lhe se ele concordava com que era realmente essa a sua posição e acho que fez um trabalho muito bom. Sim, sim, concordo. Já agora, para quem não o conhece, que já devia ter dito isto há pouco, o Roger Ver, apesar de ter sido dos primeiros grandes entusiastas com o Bitcoin, ele neste momento é a principal cara do Bitcoin Cash, o fork que existiu em 2017 quando o Bitcoin se separou... O Bitcoin Cash, aliás, se separou do Bitcoin e aumentaram o block size. E neste momento ele é mais apologista do que o Bitcoin Cash. É o que o Bitcoin deveria ter sido. Acho que é importante salientar essa parte. Febrocas, o que é que achaste a entrevista? Agora tu. Epá, olha, eu acho que primeiro o Riclus resumiu muito bem o trabalho do Pomp. Epá, o gajo realmente fez as perguntas certas e deixou mesmo o gajo falar à vontade. Eu gostei também muito da entrevista, mas eu lá está, eu sei lá, tenho uma opinião um bocadinho baixa, porque eu acho que o Roger Ver é um gajo daqueles que... Epá, tipo, é daqueles fallen heroes, estás a ver? Daqueles heróis que... Coitado, epá, teve um bocado de ar também. Uma alguma coisa de cidadão, estás a ver? Mas pronto, mas eu acho que o gajo no fundo até é boa pessoa, entende? É um bocado por aí. Mas pronto, epá, gostei da entrevista. Acho que ele falou bem, ele explicou bem, tipo, os seus pontos de vista. Porquê que, epá, porquê que ele achava que a Bitcoin, epá, devia ter blocos maiores. Porquê que ele achava que o Replace, epá, enfim, era, epá, podia ser mau. Não é que eu esteja a concordar com isto, apenas... Dar os pontos, sim, sim, sim. Exato. Epá, eu achei a entrevista muito boa, epá. Mas do último ano foi das entrevistas que eu mais gostei de ver, sinceramente. Que mais me cativou, quer dizer, dito de outra forma. Mas pronto, mas... Lá está. Não sei, é um bocadinho, é a opinião um bocadinho pessoal. Mas eu gostei, achei que a entrevista me cativou, mesmo. Um dos pontos que ele deu para ter entrado na área e ter gostado do Bitcoin quase desde o início foi a questão de que ele tem uma empresa, ou tinha uma empresa, em que vendia memórias de computador, e que um dos problemas que ele tinha com frequência era a que era enganado. Tinha os chamados chargebacks, que qualquer pessoa que trabalha com dinheiro físico e que recebe muitas transações, está familiarizada. E quando ele olhou para o Bitcoin e percebeu que com o Bitcoin isso não era possível, foi quase um switch instantâneo para ele querer investir na área. A partir daí, ele começou-se a queixar, então, de que no início o Bitcoin permitia funcionar como dinheiro, que qualquer pessoa poderia fazer transações instantâneas, tem a questão dos 10 minutos, mas segundo ele seriam transações instantâneas, com a certeza de que a partir do momento que a transação seria feita, não voltaria para trás. E, neste momento, a grande batalha dele, ou o que ele acha, é que o Bitcoin já não é mais isso. Por causa de não permitir o tal bloco de 1 megabyte, que limita o número de transações que são possíveis de fazer. Vocês concordam com a premissa dele? Se calhar Kiko, baseado nesta premissa? Sim, eu acabo por concordar, porque ele sempre foi adepto de que o Bitcoin precisava de blocos maiores, para ser escalável. E isto desde o início, nisso aí concordo com ele. Tenho que concordar. Sim. Para mim, a questão do megabyte fixo, nunca se devia ter posto. Mas pronto, assim aconteceu. O que é que achas? O megabyte fixo, o Bitcoin no início não tinha essa tal limitação? Não, a limitação foi posta pelo Satoshi, na altura, para prevenir ataques de spam. DDoS. E DDoS também. E de FIIs, não é? Podias spamar as transações com FIIs baixas, por aí fora. E criar blocos gigantes, e isso traz problemas para a rede. Mas penso que a ideia dele nunca seria de que aquele limite era fixo. Era uma coisa temporária para resolver um problema que, com o tempo, haveria de ser resolvido de outra forma. Pronto, mas ficou escrito em pedra. Como é que tu resolverias agora o problema do Bitcoin? Ou simplesmente aumentavas o bloco? Eu faria aquilo que se fez em Moneiro e procurava uma solução elástica. Como aquela que nós temos, em que o bloco é dinâmico e cresce consoante a necessidade, se for preciso. Se a mempool começar a ficar gigante, os blocos crescem. Se houver poucas transações, os blocos diminuem. É mais eficiente. Mas pronto, esta para mim seria a solução. Mas lá está. Sim, já agora, se calhar como é explicar, que em Moneiro, apesar de existir um bloco mínimo, que são 300 capas, à medida que o bloco vai aumentando, os mineradores podem aumentar um pouquinho o bloco, progressivamente, até um limite que eu não tenho aqui de cor, mas que é bastante maior do que no Bitcoin. Sim, e que lá está também pela mesma razão, por questões de spam, no fundo. Sim. Se formos ver, o megabyte, como vocês estavam a dizer bem, foi uma medida de emergência para aclimatar o spam que o Bitcoin recebeu na altura que fizeram um jogo de dados, em que todas as transações desse jogo eram instantaneamente lançadas para... Era um on-chain. Era um on-chain. Era um on-chain. Era um on-chain. Sim, como tens aquele do... um minco, que é engraçado. Sim, sim, sim. Também é on-chain. Também é on-chain. Também é on-chain? Sim, fazes uma transação com a wallet e apostas, no fundo, é tudo on-chain. Mas isso só foi possível a partir do momento em que as transações ficaram como estão agora, com o bulletproofs. Muito baratas. Muito baratas. Veja, problema um pouco com esse, na parte técnica, enfim, quais é que são os limites que uma transação deve ter, onde é que se quer correr os nós, não é? E basicamente é esse o argumento que tem sido utilizado para não se aumentar o tamanho da blockchain, do bloco no Bitcoin. É um pouco por aí. Já não é tanto a questão dos ataques de spam, ou o que quer que seja, porque, diga-se de passagem, que isso quase que se pode dizer que ocorre todos os dias por empresas legítimas. É uma estupidez. Como é o caso da Coinbase. Também tens o problema agora de, para aumentar o bloco, tinhas que fazer um arte forte, não tens outra forma. Certo. Por isso nunca seria retroativo, retrocompatível. Retrocompatível. Por isso está fora de questão. Pronto. Mas, pois, não. Eu estava para dizer, mesmo tendo em conta o Segregated Witness, eles na altura tentaram fazer algo semelhante, mas acho que eram os chamados extension blocks ou compact blocks. Acho que era extension blocks. E parece que aquilo depois trazia alguns problemas a nível de validação. ou não sei, sinceramente já não sei o que é que era, mas cortaram a ideia pela raiz. Pois, estaria sempre, de certa forma, limitado àquele espaço que está disponível, não é? Nunca poderia ser mais que aquilo. É, sim. A ideia era essa. É, basicamente, continuar a utilizar um mega, mas criar ali um espaço adicional que se... Está comprimindo ou... Exato. Ficava na blockchain, mas ficava numa nova área reservada só para aquele tipo de informação. O Segregated já funciona um pouco assim, certo? Sim, exato. Por isso é que eu estou a dizer. Isso foi uma proposta que houve na altura do Segregated. Quando se descobriu que havia essa possibilidade de anexar novos dados às transações existentes, tentou-se criar, houve a ideia de criar uma espécie de blocos maiores ou de... Sim, sim. Blocos estendidos. Não seria isso uma... Exato. Um hack técnico para fazer uma coisa que seria tão mais simples se ele simplesmente aumentassem o bloco? Não, porque lá está o problema de aumentar o bloco. É que... Deixavas de poder utilizar os clientes antigos. Pois. Por exemplo, muitos ASICs que calhar ficavam... Não, a questão do ASIC é igual. Os ASICs ficavam obsoletos. Sim. Se fizeres um art fork ficam obsoletos. Ficam obsoletos. É tão simples quanto isto. Não ficam nada. Desde que eles... Não, mas não muda. Não muda. Eles continuam a fazer o SSH 156. É igual. Desde que eles façam o ASICs, não ficam afletos. Sim, não muda. Se não mudar nenhuma função... Mas tem a validação do bloco depois. Pois. Lá está. E se os blocos forem maiores, se calhar já não valida. Tinhas que atualizar pelo menos o software de mining. Mas a validação do bloco é feita na pool. O ASIC só faz ASIC. Sim. É feito pelos nodes. O ASIC não tem nó. Se calhar era possível. Mas não sei se há vontade. Lá está. O que é que achas, Fabrocas? É... Pá, eu acho que é uma questão muito difícil. Porque eu concordo. Eu acho que há dois pontos muito fortes aqui. Primeiro, é o que vocês estão a falar agora mesmo. Que é o que eu concordo. Obviamente que é... Eu acho que aquilo ia dar... Pá, de alguma forma ia dar um art fork. Pá, se for possível fazer, tipo, o segue... Pá, não me parece que seja. Mas pronto. Mas se fosse... Porra, mas devido que seja. Logo... Vamos assumir que dava um art fork. Pá, qual é que é a questão de correr esse risco? Pá, primeiro já se viu com o Bitcoin Cash, por exemplo. Ou seja, a maior parte das pessoas, tipo, pá, cagaram e ficaram com o Bitcoin na mesma. Assumiram que a Bitcoin é a Bitcoin que tem um megabyte. Pronto. Basicamente, bloco. Sim. Mas há aqui um argumento forte do outro lado. Sabes que eu vejo que é... Pá, o Riclus disse só a bocado de uma coisa chave. Que é... Pá, o argumento agora para mantermos o bloco pequeno é para a malta poder correr noutros. Pá, eu concordo. Só que efetivamente há pouquíssima gente a correr noutros. A questão é essa. Ou seja, pá, se virmos a realidade de quem é que corre noutros. Pá, poucas pessoas. Ou seja, pouca quantidade. Mas há de haver 10 orgulhosos utilizadores a correr a versão 1. A correr a versão 1. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu também não tenho que correr noutros, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é... Há de haver aqueles que arde a correr a versão antiga. Eu não digo que não, mas imagina o ganho que se pode ter. Eu acho que aqui há uma coisa que nunca foi feita mesmo realmente. Que é uma análise de custo-benefício para perceber. Tipo, qual é que seria o custo ou o benefício de um gasto que ganharia do número de transações aumentarem exponencialmente? Não sei. Tipo, pá, porque essa era uma análise fixa para se fazer. Mas pronto, mas... Pá, não sei se foi feita mesmo realmente. Tipo, tendo em conta a realidade que hoje em dia, pá, tem-se feito um esforço gigante para manter os blocos baixos. A malta corre noutros e mesmo assim, pá, pouca gente corre noutros. Logo, pá, se calhar faz sentido aumentar. Mas eu percebo qual é o contra-argumento. Estou só a tentar fazer o devagar do diabo. Sim, é daí que vem aqui o argumento do blockstream e do second layer e tentar monetizar isso. Mas pronto, nós estamos a falar da first layer, não é? Estamos a falar da same, basicamente. Sim, sim, sim. Mas pronto, se calhar o problema é que as duas coisas estão ligadas à decisão de não mudar a primeira layer. está pendente da ideia de que se vai monetizar a segunda. E sejamos sair da teoria da conspiração? Pois, pronto, mas... Não sei. Não sei. Às vezes parece. Eu também não tenho a melhor opinião da blockstream, sinceramente. Eu acho que, tipo, eles querem monetizar, tipo, faz sentido, não é? Porque eles têm ganho dinheiro de alguma forma. Agora, não sei se isso é uma força suficiente para eles não querem estar a melhorar a first layer. Tipo, não sei se isso é verdade. Mas pronto, mas que eles querem monetizar os produtos que estão a querer. Pá, isso é certo. Elas são uma empresa, não é? Sim. E estão no seu direito, claro. Claro, claro, exato. Mas isso é, olha, isso é um dos argumentos que o Roger Verde diz, pá, relativamente à cena do site dele, tipo... Bitcoin.com Pá, sei lá, ele vende Bitcoin.com e vende Bitcoin Cash. Ele diz, pá, ok, mas aquela é a minha empresa, eu faço o que eu quiser. É, pá, é. É verdade, o rapaz tem razão. Eu não estou a dizer que é ético ou é, não é? Mas, pá, o rapaz tem razão, não. Nesse ponto. É o que é. Mas depois também só compra quem quer. Lá está. É meu máximo. Exato, exato. Nós estamos aqui a falar, a saltar entre o Roger Verde e os blocos. A ideia era começarmos a falar do Roger Verde e depois passarmos para as taxas. A vermos lá chegar. Mas, já agora pegando no que tu disseste, o Bitcoin.com, que é um site tido pelo Roger Verde, uma coisa que ele fez, agora já não existe, já não está dessa forma, mas já há coisa de um ano, dois anos, que pegou no Bitcoin.com dele e alterou o nome do Bitcoin Cash para Bitcoin e do Bitcoin que nós consideramos ser o Bitcoin normal para Bitcoin Core. E, pá, o site é dele, mas não é uma coisa muito ética. Vês? Não, não, não é de certeza, mas é o que é que estás a ver, mas é preciso. É preciso. Sim, julgo. Sim, julgo. Sim, julgo. Exato. E outra coisa que também existe e que eu já me deparei é quando tu procuras por uma carteira de Bitcoin, por exemplo, no Android, o Bitcoin, a carteira do Bitcoin.com é das primeiras e o Bitcoin por defeito que é apresentado é o Bitcoin Cash. Pois é, pois é. É verdade. Pá, eticamente tem muito o que se lhe diga, mas pronto, é o que ele diz, a empresa é dele, faz o que quiser, mas... Não, mas aí tu estás a dizer que na carteira... Na carteira do Bitcoin.com está como nome Bitcoin Cash? Eu acho que não. A primeira moeda que te aparece quando... Ah, a primeira moeda que aparece... Sim, sim. Ok. É Bitcoin Cash, mas está bem nomeada. Agora está. Agora está. Já não é essa brincadeira da troca de nomes. Eles simplesmente, ou eles simplesmente, meteram Bitcoin Cash primeiro que Bitcoin, ok? Ah pá, é bom, é bom, está bem. Mas, pelo menos, eu nunca caí nisso porque, pronto, tenho um bocado mais conhecimento e também não sei se soube alguém que caiu, mas há gente pela internet a queixar-se que conhece gente que comprou Bitcoin Cash a pensar que era Bitcoin. Porque acho que conseguem comprar Bitcoin diretamente por eles, usando aquela carteira. Olha, deviam ter comprado aqui tudo o nosso amigo Rickles. Pois não. Pois é, pois é. Oh pá, mas é... Enfim. Era uma situação complicada, não é? Porque, quer dizer... Foi tudo feito para esse tipo de situação acontecer. É que se não foi de propósito, de propósito parecia. Ah, claro que foi de propósito. Enfim. É óbvio, não é? Causou confusão a todos os níveis e toda a gente que não tivesse um conhecimento decente do que é que tinha acontecido, foi enganado. Sim, sim. Oh, está aqui um Bitcoin a 3 mil euros e ontem disseram-me que estava a 10 mil, deixa cá comprar. Está em desconto. Eu acho curioso é o orgulho dele em ter Satoshi Dice no BCH. Basicamente. É, mas é fixe. Podemos ter uns blocos grandes como o Caraças, que é no Satoshi Dice. Basicamente é a única coisa que consome transações no BCH. Sim. Pois, eles aumentaram o bloco, mas na realidade eles nem precisavam disso. Pois. Os blocos deles são sempre muito inferiores aos do Bitcoin. Sim. É, mas daí dizem que o mercado ganhou. O mercado na tomada de decisão entre blocos grandes ou pequenos. Mas, pás, escolhi blocos pequenos. É um bocado por aí. Pá, não sei se escolheu blocos pequenos ou se não escolheu o Roger Bear. Porque às vezes é um bocado mais isso. Porque a questão dos blocos pequenos também se prende com o mining, mas não porque os miners também comem fees, não é? Não comem só blocos. Não comem só bloco reward. Ou seja, os miners também têm algum interesse em que as fees sejam altas. Se o espaço por bloco for pequeno, o preço por transação é maior. Claro. E os miners também beneficiam disso, percebes? Ou seja, o impasse de aumentar os blocos na parte do mining acho que, a meu ver, é mais neste sentido do que no problema de atualizar os miners nos ASICs, percebes? Mas, falando na divisão do Bitcoin Cash-Bitcoin, eu acho que o que aconteceu foi as pessoas, entre escolher uma coisa que possa matar o Bitcoin e não fazerem nada, preferiram não fazer nada. E foi manter tudo igual. Sim, foi jogar no seguro. Acho que a escolha foi mais essa. Não, e acho que a postura do Roger Bear pode cativar muita gente, mas também afasta muita gente, percebes? Porque... É muito polarizado, né? E para muita gente pode até parecer scammy, percebes? Tipo... Epá, o Fake Toshi probou o Bitcoin Cash. Epá, sim. Epá, sim. Epá, sim. What else? Faz todo sentido. Sim. Tipo Fake Toshi. Epá, mas eu acho que o Roger Bear tem muita skin in the game, estás vendo? Sim, sim. O gajo meteu realmente tudo naquilo. Epá, e eu respeito bem isso. Eu acho que eu tenho um respeito gigante por isso. Também foi algo que ele disse na entrevista, meteu metade do BTC que tinha em TCH. Epá, que parece uma decisão, estás a ver? Mas pronto, meteu, estás a ver? Pá, tem-os no sítio, pronto. Exato. Epá, eu respeito muito isso. Epá, também tem muito dinheiro para queimar, vai? Talvez se estivesse assim, se calhar, olha... Epá, mas não queimava, se calhar, estás a ver? Sim. Mesmo que, pá, não há um número, estás a ver, todo dia, pá, tem assim tanto que não importava, pá, se calhar importava. Mas estás qualquer gajo... Dinheiro imaginário de ser lixo. Pois... Exato. Ora, outra coisa, agora voltando à entrevista, outra coisa que o Roger Vera se queixou foi que o Replace by Fee matou o BTC. Concordas, Rickles? Pá, não sei se ele disse essas palavras, mas o que ele disse, algo que eu entendi das palavras dele foi que os rapazinhos do BCH não concordavam com o Replace by Fee, porque basicamente tornava mais fácil fazer double spend de transações. Exato. Agora, o argumento que ele dá é bastante facetioso, porque já era possível fazer double spend de transações, sempre foi possível, continua a ser possível. Qual é que é a questão? É, com o Replace by Fee, que foi uma técnica introduzida com o Segwit, o que aconteceu é que para um atacante motivado é mais fácil fazer um double spend, fazer um gasto duplo. A questão é que foi o que eu disse de início, que já era possível para um atacante motivado fazer double spend. Simplesmente ficou mais fácil. Sim. Ou seja, não há aqui mais pessoas afetadas. Exatamente. Então, acho um argumento bastante estúpido quando se fala nisso e ele diz que houve serviços como o Satoshi Dice, que não quiseram mais trabalhar com o BTC, não só pela questão das Fee's, mas também por causa do Replace by Fee, porque confiavam entre as ações de zero confirmações e então deixaram de poder confiar porque elas eram facilmente reversíveis com o Replace by Fee. Exato. Mas continua a ser. Continua a ser. Qualquer transação que não tenha confirmações está subjetiva a não ser confirmada. Pois. Está sujeito a um double spend. A questão é essa. Deixa-me cá tentar explicar como é que poderia funcionar o double spend numa transação. Imagina que eu vou fazer uma transação 20 bitcoins para o Replace. Eu sou assim um gajo, mando-lhe 20 bitcoins. Ele vai me vender moneros, manda-me os moneros mal ver a transação com os 20 bitcoins. E eu, enquanto transação não for confirmada, faço novamente uma transação com os mesmos 20 bitcoins que eu mandei para o Replace, uso os mesmos inputs, mas altero a taxa da segunda transação por uma taxa maior. E os mineradores, quando forem confirmar e minerar o bloco, claro que escolhem a transação que tem taxas maiores. Certo. E o que é que acontecia antes de haver Replace by Fee? Já agora, entrar aqui um pouco na tecnicidade da coisa, mas haverá alguns ouvintes, provavelmente, espero eu que entendam. O que acontecia é que havia uma regra antes do Replace by Fee, que era First Scene, First Included, que basicamente o que acontecia era que transações com zero confirmações, assim que fossem vistas na rede, eram as que os mineradores iriam minerar. Portanto, se tu tentasses fazer uma transação a seguir que utilizasse os mesmos inputs, os mineradores não iam aceitar essa transação. Mas é sempre uma questão do minerador. Exatamente. É sempre uma questão do minerador. Ou seja, se o minerador, por qualquer razão, imagina por um ataque específico, não vir a primeira transação, ou sim, se não vir a primeira transação, ele pode minerar a segunda transação que foi enviada, que tem uma taxa, até pode ter a mesma taxa ou uma taxa mais pequena. Isso podia já acontecer e essa transação era minerada, enquanto que a primeira não era. ficava essa transação por minerar e um fork na rede quer aceitar pelos restantes nós. Está no consenso. Basicamente, qualquer minerador pode incluir as transações que quiser. minerar e claro que o minerador tem incentivo para aceitar a transação que tem mais taxa. Se estiveres a minerar e estás a gastar energia, claro que vais querer tirar o maior rendimento possível da mineração que estás a fazer. Óbvio. Sim. Tens duas transações a escolher. Uma paga-te mais que a outra, vai esperar que pague mais. Nem pensas duas vezes. Sim, mas isto é tudo verdade quando encontras o bloco, não é? Porque... Não, isto só porque tudo isto é verdade e este tipo de ataques é verdade, mas tens que controlar uma grande parte das redes da rede para garantir que minas esta ou aquela e não esta ou não a outra, não é? Sim, mas pensa lá, se tu fosses um minerador de Bitcoin Cash e tivesses a opção no software ou se não tivesses podias fazer simplesmente o teu próprio software e a tua opção serias criar as transações com mais valor. Sim, podes. Isso é possível fazer, isso é possível fazer. E vais estar na mesma no consenso da rede. Claro. Não estás a fazer nada ilegal. Nada te impede. Sim, nada te impede. E no fundo os softwares de mining têm esse tipo de... Fazem isso. Isso é política por default. Sim, sim. E que faz sentido, não é? Tipo... Sim. As pessoas estão a pagar para ter as transações. Quando há transações baratas incluídas num bloco qualquer é uma exceção e são praticamente incluídas à mão. Sim. Sim. Daqui... Sobre a entrevista do Roger Bear, vocês lembram-se mais de alguma coisa que seja relevante? Não. Não. Mas depois falámos do mais importante que é isso. Então vamos passar só para a conversa das taxas. Parece que quando o mercado começa a mexer e começa a haver mais transações no blockchain, seja ele qual for, as taxas aumentam. Aconteceu no último bull market com o Bitcoin. Aconteceu com o Ethereum quando foi num smart contract que eram os CryptoKitties. mas se vocês não conhecem também não vale a pena, talvez um dia falemos deles. Mas pronto, isso também já existiu com o Ethereum e neste momento este mini bull market em que estamos, não sei se vai ser longo, se vai ser pequeno, tem mexido muito com contratos em Ethereum e o Ethereum está novamente com transações a rondar um dólar, um dólar e tal. Não, não, não. Nada disso. Não, não, não. Eu há pouco estive a ver. Tem mexido bastante tanto com Ethereum como com Bitcoin. Ok. E as taxas de transação estão a rondar os 5€ tanto numa como na outra. Ah, bom. Por acaso estive a ver há pouco e encontrei um gráfico onde dizia que o Ethereum estava com um dólar quando seis. Ah, tá. Só se for em alturas de baixa de trânsito. Deve ser a média do dia, talvez. Ainda agora fiz uma de 6 dólares, tunga. Ah, valente. Uma das coisas que a gente ouvia no início, pelo menos eu ouvia quando a primeira vez parei aqui com os blockchains e estas coisas, é que as transações em Bitcoin especificamente tendiam a ser gratuitas. mas andamos a ver que não é verdade. Isso eram outros tempos. É. Eram outros tempos em que ninguém usava, não é verdade? Pois. É como quando todas as blockchains que quase ninguém usa, as transações são sempre perto de gratuitas. Exato. É a mesma coisa. Quando alguma blockchain é encontrada algum uso ou algum abuso, começam a ser utilizadas em demasia e as taxas aumentam que é uma brutidade e quem paga é o Zé. Quem paga é quem quer fazer a transação. Qual é que foi o máximo que vocês já gastaram numa transação? Isso. Tem noção? Em 2017 terá sido para aí 50 euros. Valente. Mas posso dizer que tive clientes esta semana que pagaram 100 euros e 200 euros em taxas de mineração. Não. É porque também estavam com muita pressa. Não. É porque são transações de muitos, muitos inputs. Ah. Muito grandes. Em termos de tamanho. Ou seja, quando tem muitos inputs a transação fica maior. Como é paga por byte, acaba por ser mais caro. Não podes fazer tipo churn antes de enviar? Tens que fazer sempre uma transação para fazer churn. Consolidar os... Ah, pois. Está bem. Ok. E são caras... Em Monero é que a gente faz isso porque é barato. Exato. Ok. Não há trato. Não há trato. Não há trato. E não há para não ser usada. Tensão. Existe muita gente a usar. Sim. Há bastante trato ultimamente. Pelo menos 40 TRX por bloco. E 100 blocos por 200 minutos. Portanto. Mas a forma do Monero calcular estas taxas é diferente do Bitcoin. Sim. E se calhar já lá vamos. E por aí também faz com que seja mais barato sempre. Exatamente. Sim. Mas pronto. Basicamente é isso. Tem sido épocas bastante... Ou dias bastante difíceis. Às vezes quando é necessário fazer transações rápidas. As taxas ficam bastante... Ainda agora fiz uma transação e paguei... Paguei bastante. Espera aí. Digo-te já. Vai haver 300 euros. Eu acho que fiz. Não, mas paguei para i50. Ah, valente. Da Bitcoin. Deixa-me ver aqui. Isto por acaso... Estava a dizer que era 2017, mas se calhar... Agora ainda está pior. Não, também estava a exagerar e estava a ser estúpido. Não são só 5 euros. Sim, foi para aí. Só. Só. Entre aspas. Só. Sim, até. Ah, foi... Não, foram 11. 11 euros. 0.0... É muito dinheiro, pá. Uma... Um... Em 2017, no último bull market. E lembro-me de estar com um amigo meu. Eu, por norma, não pago muito de transações. Tento pagar sempre o mínimo e quando vou fazer uma transação, tenho tempo que ela seja incluída e faço para pagar o mínimo possível. Mas lembro-me de estar com um amigo que estávamos a falar de Bitcoin. Na altura as pessoas estavam a descobrir aquilo, então era normal aparecer pessoas que nunca tinham ouvido falar de Bitcoin e queriam saber como é que funcionava. E esse meu tal amigo fez-me uma transação de 5 euros. Disse, olha, eu vou até 5 euros só para ver como é que isto funciona. E depois ficou um bocado escandalizado quando percebeu que pagou 20 euros de transação. E quando existe esta... Pronto, no caso do Bitcoin, existe um limite de transações que podem caber no bloco e então as pessoas basicamente não há porrada com as transações para ver quem é que consegue meter a sua transação no bloco. Depois temos assim valores absurdos. E foi uma das razões para haver RBF, ligando aqui um pouco a conversa anterior. Foi a razão, ou seja, tens uma transação que não está a ser confirmada, no lugar de estar a fazer uma nova, simplesmente alteras-lhe o FII. Sim. Basicamente era essa a ideia. Exato. Ou foi essa a ideia? É, é free market a funcionar, não é? Sim, isto é mercado livre. Quem pode pagar, acelera, pois. Em 2017 se descobriu-se que quem estava a fazer com que as FIIs ficassem bastante altas foi o Coinbase, vocês lembram-se disso? Sim. Numa altura em que descobriu-se que quando o Coinbase ficava em baixo, o serviço deles desligava, as transações começavam a diminuir e começava as pessoas a pagar menos FIIs. O que pronto, estando no mercado livre, eles querendo dar as transações sempre o mais rápido possível aos seus clientes, estavam a fazer porcaria e a fazer spam ao blockchain. Certo. Não faziam um bom serviço na altura. Vocês, qual é que acham que é a solução para pagar menos FIIs? Lightning Network? Provavelmente. Provavelmente. Estamos em vários... Podemos falar de vários contextos, mas... Contextos de extengimento. Estás a falar de Lightning Network, por exemplo, para pagar menos FIIs, enfim, entre as ações com grande regularidade, digamos assim, e de pequeno valor. Normalmente podem ser de grande valor também, se houver canais para isso. Agora, por exemplo, na situação atual, eu posso vos dar um mini tutorial do que é que eu faço e mostrar-vos isto depois para os ouvintes vai ficar um bocado estranho, mas a gente deixa os links na descrição. Ok. Então ensina-lá a essa gente toda. Normalmente, o que eu faço quando quero enviar uma transação é ver aqui a taxa de transação atual. Normalmente utilizo o site mempool.space. Não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta de visualização muito simples e muito fácil de analisar. E basicamente, por exemplo, agora eu colocaria aqui uma transação à volta dos 80 satoshis se não tivesse com muita pressa. Se tivesse com muita pressa, colocaria 120. Mais ou menos. Se não tivesse com muita pressa, colocaria ali nos 80. E por aí em diante, tendo em conta que já houve transações a serem confirmadas a 20 e a 40 na última meia hora… Acreditas que elas entraram? É bastante provável… Sim. Seria bastante provável que elas entrassem, se não fosse no próximo bloco, nos próximos dois, três blocos, só com 80 ou 60. E esta é a ferramenta que eu utilizo normalmente para ver que taxa é que devo utilizar nas minhas transações. E em termos de… outra coisa que podem fazer é trabalhar com a hora do dia para quando querem enviar transações. Querem enviar transações. E para isso utilizo outra ferramenta, que é o visualizador do Ryan Ionic. Vou deixar aqui também na descrição. Se vocês virem esse visualizador, agora está a mostrar dos últimos quatro dias o filtro que eu aí deixei. Podem ver que só desde hoje às 8 da manhã houve aqui um aumento abusado das taxas de transação, que elas estavam bastante baixas nos 4 ou 5 satoshis e as transações entravam sem qualquer problema. Tiveram o domingo todo a entrar transações com 2, 3… até 1 satoshi… houve transações a entrar com 1 satoshi agora no domingo. mesmo no sábado também não entravam com 1, mas entravam com 2 ou 3 também. Enfim, o fim de semana é sempre uma altura ótima para vocês enviarem as vossas transações. Se não tiverem pressa… Se não podem esperar pelo fim de semana… Exatamente. Se não tiverem pressa, enviem ao fim de semana. Se tiverem alguma pressa durante a semana, o que eu vos aconselho é enviarem as vossas transações depois das 10 da noite da hora portuguesa. A partir dessa hora a mempool começa a esvaziar e durante a noite atinge sempre um mínimo. Podem ver ali no início do gráfico, por exemplo, desde a meia-noite às 8 da manhã foi quando teve menos transações e tínhamos ali transações a confirmar com 4, 5 satoshis durante a noite de quinta para sexta-feira. E depois durante o dia de sexta já subiram para os 20, 30, 100 satoshis para confirmarem transações. Também acho que podes dizer que se não tiverem pressa podem simplesmente fazer a transação a qualquer hora do dia com base nessas horas e a transação chegando a essas horas a partida é confirmada. Sim, basicamente podem fazer transação a qualquer hora do dia e com uma taxa bastante inferior. normalmente à volta ali dos 10 satoshis, 20 satoshis, durante a noite chega lá sempre. Pelo menos nas últimas semanas tem acontecido. Das 22 da noite às 8 da manhã é tranquilo, elas normalmente entram. Das 8 da manhã às 10 da noite, enfim, é muito complicado pagarem uma taxa pequena. É uma célula, é uma corrida pelo block space. Pronto, agora que já aprenderam podem pegar nessa informação e durante o fim de semana me mandam o valor de uma mini auriculas, por vos terem ensinado. Isso, exatamente. Será bem recebido. Estavas a falar do Moner que tinha taxas de transação baratas por ser pouco usada. Na realidade, quer dizer, a utilização não tem nada a ver com o Bitcoin, como é evidente. Mas as taxas no Moner funcionam diferente do Bitcoin. Conta-me como é que funciona. Como o Kiko já tinha dito há pouco, nós temos no Moner um block size, um tamanho de bloco dinâmico. Nós temos? Mas tu és developer do Moner? Eu faço parte da comunidade do Moner, se achar. E tu também. Ah, eu também, eu também, eu também. Temos um block size dinâmico que cresce e encolhe. Ou seja, imaginamos que tínhamos o block cheio, como acontece agora no Bitcoin, ele progressivamente ia aumentando, de forma a começar a conseguir aceitar todas as transações. E a taxa de transação é paga de forma fixa, consoante a pressa que nós tínhamos. Existem quatro taxas de transação que são calculadas de forma dinâmica, conforme o bloco em que estamos. Se tivermos pouca pressa, escolhemos a parte, escolhemos a transação barata, que acho que é um quarto do normal. Depois temos a normal. Depois temos uma rápida, que já não sei quantas vezes é que é mais. E temos a muito rápida, que deve ser por aí quatro vezes mais que a normal. E, basicamente, essas são as únicas opções que nós temos para fazer transações em Moner. Certo, não podem escolher ao detalhe qual é que é a taxa que querem pagar. Exatamente. E isto acontece por uma razão muito simples, a privacidade. Se tu pudesses escolher a tua taxa, poderia haver um ataque, e as pessoas começavam a ver, está aqui este gajo que usa sempre cinco satoshis, não é no Moner, é o Takoshi, por byte. Se calhar é sempre o mesmo gajo que está a usar isto, é este gajo que está a fazer transações. Sim, ou ao contrário, tu podias fazer flood à rede com uma taxa específica sempre igual, e depois podias começar a perceber quais é que são as tuas transações e depois quais é que são as dos outros. Sim, exatamente. Para não haver isso, a taxa está sempre entre quatro, que é calculada conforme a taxa de mineração. Não é o tamanho do bloco, é a taxa de mineração. Ou seja, imaginemos que quando chegarmos a 0.3 Moners por minuto, há de ser calculada sempre igual. E essa é a forma como a taxa de mineração funciona, acho que... Percebeste ou foi, Brocas? Percebi, acho que percebi mais ou menos. Tens alguma dúvida. Percebeste ou percebeste mais ou menos? Epá, eu vou-te dizer aquela desculpa esfarrapada do... Epá, a minha internet não está por boa, mas por acaso já... Porque eu estou a vos ouvir um bocadinho aos soluços, mas, epá, eu acho que percebi mais ou menos de parte que é importante é que, tipo, um gajo não pode propriamente escolher... Tipo, ao diás, tu não podes escolher tudo... Tens só quatro taxas à escolha. Exatamente, exatamente. Tens o X de gastas à escolha e escolhes uma delas e pá. Eu dei a explicação porque é que isso acontece, mas o que se tira daqui é que tens só quatro taxas à escolha, ou não tens para essa escolha e escolhes a mais barata, ou vais pela normal ou vais pelas outras mais caras. Exato. Além de Monero, que funciona desta forma, a maior parte das moedas funciona como o Bitcoin, as pessoas escolhem a taxa que querem e quando ficam perto de atingir o limite máximo de transações que cabem no bloco começam à porrada ver quem é que paga mais para entrar no bloco. E só queria referir que existe uma moeda que não tem taxas, certamente existe mais, mas eu lembro-me desta, que é o Nano, que eles têm um funcionamento diferente do Bitcoin, elas funcionam sobre DAG. Eu gostava de te explicar como é que aquilo funciona, mas sinceramente eu não sei. E o IOTA é a mesma coisa, portanto. Sim, mas o IOTA tem validadores no Nano. E estou só a dizer que em termos de taxa de mineração também não se paga, em teoria. Ok, exato. O que eu queria dizer é que o Nano, para se precaver contra os ataques de spam, usam o proof of work, que nós na mineração utilizamos para manter o blockchain a trabalhar. Eles não têm mineração, funcionam com uma tecnologia diferente do blockchain. Acho que basicamente cada utilizador tem o seu próprio blockchain, não faço ideia como é que funciona, procurem. Mas eles, como estão na mesma sujeita de ataque de spam, em que uma pessoa podia começar a fazer transações a um nível bastante rápido e spamar a rede, eles para evitar isso fazem com que cada transação que os utilizadores tenham que fazer, têm que fazer uma prova de trabalho minúscula para que se quiserem fazer várias transações estejam ali, cheguem a um limite que não conseguem fazer mais. E acho que é isso. Certo. IOTA é igual. IOTA é igual, ok. IOTA está muito esquisito. Já nem sei se aquilo funciona, se não funciona. Não é relevante. Sim, não é relevante, exatamente. É um daqueles scams que ainda estão no top 20. Sim. Acabamos de perder 3 ouvintes. Taxas, não tenho mais nada para dizer. Vocês têm mais alguma coisa que queiram acrescentar? Se perdermos 3, só ficamos pai com 2, então. Temos o PNH a ouvir-nos e mais quem? Ah, o Guilherme. O Guilherme esta semana está a ouvir. Vê se a gente está a dizer mal o teu. Não, em relação às taxas acho que não há mais nada a dizer. Ótimo, estamos a chegar aqui perto da nossa hora de conversa. Estou a dizer aqui que, pronto, o problema que existe com Bitcoin existe também com Ethereum e está-se a notar nas duas. Claro. E muito sinceramente eu não utilizo o Ethereum com tanta frequência. Não tenho aqui ferramentas à mão que vos possa ajudar a fazer a mesma... Sim, sim, sim. A mesma jogada que... Mas certamente existirão. Fiquei para Bitcoin. Certamente existirão. Sim, se falarem com alguém ou se procurarem um pouco, certamente existirão ferramentas que vos deixam ver as taxas de transação em Ethereum. Exato. Agora estamos a chegar ao fim então. Só deixar aqui uma nota que dia 20 deste mês vai haver uma hora Ubuntu, que é uma coisa que a comunidade Ubuntu costuma fazer todos os meses. quer dizer, todos os meses juntam-se. Quando existe tema, fazem uma hora Ubuntu que há alguém a falar de um tema variado. Este mês, no dia 20, vai calhar falarem de Monero com um gajo qualquer que lá vai falar. Será que é o Malman? Um tal Malman. Será que é o Malman? Já agora, o que é que eu vou tentar falar? Vou tentar falar para pessoas que não conhecem nada de Bitcoins, nem Moneros, nem nada do género. Vou explicar o dinheiro, como o Fubrocas fez no curso dele. Depois vou explicar o funcionamento do Bitcoin e o que é que ele trouxe de novo com o aparecimento dele e depois vou explicar a diferença do Bitcoin para o Monero. Se já sabem isso, talvez não precisem de aparecer. Ou então, se quiserem ir só para falar mal o domingo, te vou explicar aquilo que tudo mal aparece. Ah, isso já foi um prazer de ter feito no ano passado. Sim, já fiz isso no ano passado, exatamente. Mas foi em inglês. Acho que este ano é em português. Procurem Ouro Ubuntu, se quiserem, e no próximo episódio, ainda vai ser antes do dia 20, se houver link, eu meto o link na descrição. Houve mais uma entrevista esta semana com o Kiko, que eu partilhei com o Kiko. Ah, sim, sim, sim. Que podíamos, se calhar, referir um pouco. O Kiko leu com bastante atenção a entrevista. Sobre o que é que era a entrevista, Kiko? A entrevista era ao Richard Stallman e ao qual depois também lhe perguntaram sobre cripto. e não só, não é? Porque ele fala, a entrevista é mais sobre o costume, não é? Freedom, liberdade, privacidade e cripto. E fraternidade. E fraternidade. Pronto, e ele fala do papel dele no movimento open source e tenta distinguir free software, não é? Software livre de... como é que ele diz? Software grátis. Sim. Não, de... Grátis, sim. Era a luta antiga dele. Sim, grátis. Exato, de livre. Pronto, e é a velha luta, sim. Exato. Ele depois fala das cripto basicamente mal. Diz que... Diz mal? Não diz mal, mas também não diz bem. Ele não diz mal. Diz que não utiliza, que não confia. É isso. Diz que não confia, que não tem grande interesse. Não tem interesse. E que não tem tempo também. Que acha que o código do Bitcoin deve ser interessante, mas que não tem tempo para ver. E depois fala de um projeto, que é o tal Taler, que é um projeto da GNU Foundation. E que no fundo é um token e a ideia dele... Pá... Eu acho que ele no fundo ainda não percebeu bem qual é a ideia da script e como é que a coisa funciona. E por aí também acho que ele não tem a opinião formada. Sim, mas queres então dizer às pessoas o que é que estava na entrevista a dizer o que é que era o Taler? O Taler. O Taler basicamente, pelo que eu percebi na entrevista, é um token. A ideia dele é... É um sistema de pagamentos. É um sistema de pagamentos que funciona com um token, exato. E a ideia dele é proteger a privacidade dos utilizadores servindo como intermediário no fundo, não é? Então tu fazes um pagamento a ele e ele paga por ti. Pronto. Onde é que está a tua privacidade? Está em que o vendedor não sabe quem tu és, não é? Só sabe que o Taler lhe pagou a ele. Epa, alguém explique a Bitcoin. Alguém... Alguém... Ouvintes, ouvintes, temos um desafio. Falem com... Como é que ele se chama? Como é que o senhor se chama? Richard Salman. Richard Salman. Certo. Então algum dos nossos ouvintes foi um heredito que conhece o Richard Salman, que se lhe explique o que é Bitcoin, porque acho que ele vai... Vai-lhe abrir os horizontes. Um bocadinho. Sim, basicamente ele está preocupado em proteger a privacidade dos utilizadores, mas depois esquece-se que basicamente ele fica a controlar a rede do sistema de pagamentos. Exato. Exato. E depois quando perguntado sobre o que é que ele acha sobre a Libra do Facebook, ele diz que é um perigo. E porque o Facebook quer dizer... Porque é controlado o Facebook. Exato. Porque sim. Porque se for da GNU está tudo bem. Claro. Mas se for controlado por ele, ele sabe que é figo digno. Ele tem confiança no próprio. Claro. Ele é tipo o rei, pá. Vê o código dele? É ele que faz o código. Mas pronto. Está bem. É mais do mesmo. Mas pá, ainda assim, acho que a malta deve sempre qualquer coisa a este senhor, porque sem ele não havia um open source e sem open source não havia Bitcoin. E pronto. E é uma opinião que pode ser... Pode não ser a que a gente gosta, mas há alguma verdade naquilo que ele também diz. Claro. E pronto. E deixamos o link na descrição e a malta pode ir lá ver. Exatamente. Eu não acho que não existisse só open source sem ele. Só não existia nos termos que nós conhecemos hoje. Sim, exato. Mas se calhar não era open source. Lá está. Porque sem alguém como ele, se calhar... Tão vincadamente e tão apaixonadamente dedicado à causa, se calhar não terias o open source que tens hoje em dia. Seria outra coisa, não é? Exatamente. Pronto. Meus senhores, esta semana acho que encerramos aqui a nossa reunião. Não se esqueçam de usar pool.xgmr.pt para minar moneros connosco. Estamos lá todos nós os quatro. E não um bocadinho sem um bloco. E não um bocadinho sem um bloco. Estamos aqui já todos a comer marisco à custa desse bloco. Esperei que vou ligar o meu CPU. Estás a gozar rico, mas o mínimo que o meu CPU pá. Está sempre ligadinho. Conocando todo. É sim mesmo. Usem a Bitond para procurar emprego. Vão-se lá registrar que já existe lá algum movimento. Não é? Não é? Senhor Fabrocas. Sim, sim. Já está a mexer. Já começa a estar atraente quem quiser procurar emprego. Justamente da área de tecnologia vão lá dar um saltinho. Quem quiser procurar emprego ou quem estiver à procura de alguém para trabalhar. Exatamente. E se quiserem comprar a Bitcoin. Comprei aqui o nosso amigo Riklos, na sua CoinOTC. Peçam-lhe pelo vos enviar o Bitcoin só da parte da tarde. Pagam menos. Da parte da tarde, não da parte da noite. Ou a fim de semana. Ele até vos ensinou como é que se faz. Ah, não. Mas isso ensino sempre. Isso é com o maior gosto. Qualquer transação que façam connosco. Eu ensino-vos a enviar e a poupar nas taxas que vocês vão utilizar. Sem qualquer problema. E lá se vai a User Experience, que o senhor já falou. Mas é o quê? É o quê? É o quê? Exatamente. Estamos nos primeiros dias, nos anos iniciais da tecnologia. Queres melhor a User Experience que tiver o Riklos a fazer as tuas transações? Claro. Tchau. E pronto, pessoal. Até para a semana. Um abraço. Até para a semana, mal. Um abraço. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter, em CriptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto